Acompanhado de um clima incrível, esperamos um grande desempenho das duas equipas. Começou, estamos dando o pontapé inicial. Boa bola. Passe curto. Olha, esse jogo vai ficar um pouco violenta. Isso é um cartão amarelo muito claro. Tiro direto. Vai passando, o time toca a bola. Saiu, é escanteio. Lindo passe longo. E gol. Este gol realmente incendiou os jogadores. De novo. O time toca a bola. Boa bola. Boa bola. Lançamento lateral. Boa bola. 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 Passa de bola, o time toca a bola Boa bola Passa de bola, o time toca a bola Boa bola foi pra fora, é lateral Passa curto Passa curto O segundo tempo vai começar Vai passando, o time toca a bola Boa bola Passa curto Passa curto Junte Boa bola Passa curto Passa de bola, o time toca a bola Tiro de meta É dançamento lateral Boa bola Boa bola Incrível sorte Boa oportunidade Escanteio Escanteio Saiu, é escanteio Dançamento lateral Dançamento lateral Boa bola 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 Obrigado.